Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim compartilhar com vocês aqui mais um vlog mostrando a minha alimentação por um dia. Eu tô fazendo reeducação alimentar, tô com a meta aí de secar a barriga, fazendo uma dieta aqui mais saudável para ajudar a eliminar aquelas gordurinhas desejadas. Também tem que associar a treinos, porque eu estou com o foco de ficar com a barriga chapada então eu resolvi melhorar a minha alimentação e estou compartilhando tudo aqui com vocês. Então não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo para me ajudar com a divulgação e também de se inscrever aqui no canal para quando saem mais vídeos novos vocês não perderem. Bom, agora vem comigo! Gente, agora eu vou começar preparando o café da manhã. Vou mostrar para vocês aqui uma ideia de café da manhã bem fácil e rápida de preparar, que é muito deliciosa. Gente, para preparar esse café da manhã você vai precisar de dois ovos e uma banana e canela. canela. Canela em pó. Agora eu vou adicionar o ovo aqui. vou adicionar uma banana e cortar em rodelas e cortar em rodelas. Agora vou triturar. Só não sei se vai dar certo aqui. Agora vou adicionar duas colheres da goma de tapioca. duas colheres. Depois vou adicionar canela. A quantidade é mais ou menos de uma colherzinha de sobremesa. interromper. Não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. É interessante. Gente, aqui está pronto o meu café da manhã delicioso Eu fiz essa panqueca fit aqui, de banana Que é uma dica prática e rápida para você que está sem ideia do que fazer no seu café da manhã É uma dica de café da manhã bem delicioso E aqui o famoso cafezinho, que às vezes eu faço sem adoçar Porque eu já estou acostumada a tomar café sem adoçar E às vezes eu coloco umas três gotinhas do adoçante que eu estou usando, que é o sucrarose Estou dizendo isso porque vocês sempre me perguntam se eu adoço o café E eu sei que é o café da manhã E eu sei que é o café da manhã Gente, agora eu vou lavar a louça Vou organizar esse balcão que está um bagunça Para poder fazer o almoço Então antes eu gosto sempre de organizar tudo na cozinha E fica mais fácil para cozinhar Porque a cozinha é bem limpinha e organizada E aí E aí E aí E aí E aí E aí gente agora eu vou preparar aqui o arroz um postado que tem para o almoço fechando um postado que tem para o almoço fechando gente eu vou preparar também dois filé de tilápia para o almoço então a quantidade aqui de almoço que eu estou fazendo é equivalente para duas pessoas que é para mim e para o meu namorado então para temperar esses filé de tilápia que eu vou assar na e-fry eu vou ralar aqui esses três dentes de alho gente o peixe já está temperado se vocês estiverem ouvindo muito barulho de fundo é porque estão fazendo calçamento aqui da rua onde eu moro então está bastante barulho gente eu temperei aqui com um pouquinho de sal pimenta colorau e o alho ralado se você quiser acrescentar outro tempero você também pode eu coloquei só um pouquinho do azeite para ficar mais douradinho quando estiver assado mas eu tempero a gosto aqui é só a forma que eu mostrei para vocês de como eu tempero cada pessoa tem a sua maneira de temperar então agora eu vou colocar aqui na e-fryer e agora eu vou fazer a salada que dê para almoço e janta que é uma dica mais prática para você que fica em preguiça de fazer a salada se fazendo logo o suficiente para o dia todo não tem como você curar a sua dieta gente aqui está a salada pronta essa daqui é uma quantidade equivalente para almoço e jantar que eu faço para mim esse quantidade já está boa se você quiser pode colocar só um pouquinho de sal para ficar com sabor assim no tomate mas não é obrigatório e agora gente vou colocar aqui o plástico filme guardar na geladeira enquanto o peixe fica pronto que eu vou já montar o prato e mostrar para vocês gente o almoço já está praticamente pronto estou só esperando o peixe terminar de assar aqui na e-fryer já fiz a salada então essa forma de almoço que eu estou preparando é mais prática e mais rápido é principalmente para você que tem a fry né que ajuda bastante então a minha cozinha está bem limpinha e organizada gente estou muito orgulhosa aqui que eu estou bem produtiva hoje ainda tem vídeo para mim finalizar a edição então eu estou fazendo exercícios em casa e mais tarde eu vou fazer o vídeo também filmando porque eu estou sempre compartilhando com vocês aqui esses vídeos de exercícios em casa minha rotina alimentar já estou filmando também os vlogs com a minha câmera nova para quem ainda não assistiu o vídeo eu consegui comprar a minha primeira câmera vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem e ver a minha reação quando a minha câmera chegou fiquei muito feliz estou muito realizada com essa câmera porque melhorou muito a qualidade dos vídeos gente olha só a zona que está aqui no meu cantinho de trabalho meu home office fiz essa mini decoração de natal para ficar no cenário mas o que as luzes acabou caindo daqui a pouco eu vou ajeitar isso e organizar essa mesinha né que está muito bagunçada agora eu vou colocar o almoço gente e aqui está o prato do meu almoço já montei o prato ficou muito lindo coloquei um pouquinho de arroz um filé de tilápia assado um pedacinho de abacaxi e a salada que eu mostrei para vocês que eu fiz então é muito fácil esse almoço aqui e rápido mas você pode estar substituindo o peixe pelo frango por ovo cozinhado vai usando a sua criatividade e faz com que você tenha em casa você também pode fazer com soja também que é super baratinha e é uma ótima proteína vamos lá vamos lá vamos lá gente já estendi todas as roupas no varal foi muita roupa as máscaras eu tive essa ideia brilhante de colocar assim porque às vezes você não tem tanto prendedor de roupa suficiente para colocar em todas as máscaras então estou prendendo elas assim ó que fica mais fácil também aqui a minha dica para você aí pessoal é agora a tarde eu fui fazer as comprinhas acabei de chegar no supermercado vou mostrar para vocês aqui as coisas que eu comprei vou também preparar um lanche da tarde porque após eu fazer esse lanche eu vou treinar gente olha uma comprinha maravilhosa que eu fiz hoje foi esse tripé aqui ó para a câmera um tripé de mão bem resistente para mim colocar a câmera nele eu tiro esse suporte e encaixo a câmera num pinozinho que tem aqui e ele é bem firme gente a câmera é pesada então vai ficar melhor para mim gravar vlogs com esse tripé aqui que já já eu coloco a câmera nele para vocês verem comprei o iogurte também porque a dieta que eu estou fazendo não é essa dieta rigorosa você não pode deixar de comer as coisas que você gosta mas também tem que ter equilíbrio em tudo então comprei também aqui ó esse iogurte natural com mel delícia comprei esse tecido aqui de TNT eu acho que é assim que chama que vende nas papelarias para fazer fundo para vídeos então vai ficar de cenário né depois eu mostro para vocês como eu vou fazer e aqui foi frutos que eu comprei porque hoje eu vou limpar a geladeira então eu comprei mais frutas e agora eu vou fazer o lanche da tarde gente eu estava pensando em fazer uma salada de frutas mas como eu vou já treinar eu resolvi fazer logo um shake pré treino eu vou mostrar para vocês preparando bom pessoal para essa receitinha de shake pré treino vou adicionar copinho de água gelada o iogurte natural esse daqui vem com saborzinho de mel vou adicionar também banana você pode fazer com uma ou duas bananas ou pode fazer até mesmo com abacate vou acrescentar também duas colheres da pasta de amendoim gente a vitamina já está pronta eu não adocei mas vou adicionar só uma colherzinha de mel se for necessário porque esse iogurte aqui ele é um iogurte natural com mel então já é bem docinho eu acho que não vai precisar vou ver então eu fiz um quantidade equivalente para duas pessoas aqui é para o meu namorado vou deixar aqui o dele que ele também vai já treinar comigo e para acompanhar eu coloquei uva mas você pode colocar um pedaço de mamão com aveia ou simplesmente tomar só vitamina então fica de sua escolha mas você vai usando sua criatividade e variando aí o seu lanche da tarde gente não precisou adoçar porque a banana madurinha ela é bem docinha naturalmente e esse iogurte natural com saborzinho de mel então não precisa adoçar ficou uma delícia gente olha só a minha cara de cansada após o treino bom agora eu vou para o banho depois vou preparar o jantar e mostrar aqui para vocês gente aqui está o meu jantar já montei aqui o prato foi um jantar bem simples aqui algo muito básico que é um pouquinho de arroz salada e ovos cozinhados então aqui está um jantar mais rápido porque gente hoje o dia foi bem puxado não deu tempo para fazer outra coisa temperar a carne para cozinhar então eu fiz algo mais rápido mesmo então nos próximos vídeos eu vou trazer algo mais variado para vocês verem gente agora eu vou jantar depois de um dia bem cansativo hoje eu treinei muito estou muito cansada e meu jantar aqui está muito delicioso bom pessoal espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui a minha rotina minha reeducação alimentar compartilhei com vocês aqui para servir de inspiração estou sempre trazendo vídeos assim aqui no canal e também estou compartilhando vídeos de treino receitinhas caseiras então para você não perder os próximos vídeos se inscreva aqui no canal também deixa aí seu gostei para me ajudar com a divulgação compartilha esse vídeo com as suas amigas e o vídeo de hoje foi esse meus amores um beijão e até o próximo vídeo o vídeo